Eduarda 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 Apagar fogo com gasolina Eduarda Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada das praças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada das praças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada das praças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não humaniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A CIDADE NO BRASIL